Natan vai fazer a propaganda da Fruc, para, estou metralhando Quase deu uma cabeçada no celular Eu pensei que ela ia pisar em mim Faça a propaganda da Fruc Fruc, porque não é dólar Quem toma dólar, o pau encorre Porque também não é... Tomar de parte, o pau fica light E também, para os velhos, toma funk Que o pau levanta Pronto Frucurezinho, velho Comercial Eu falo em prevista com um palhaço de vitória Um animalzinho de vitória O cara ele conseguiu tudo, cara Deixa eu ver Para aí Comercial Comercial Obrigado.